Agora é o seguinte, isto você não vai ver no Fofocalizando. Lívia Andrade falando sobre a saúde do Silvio Santos, que tá boa. Pois é, Lívia Andrade que tem uma proximidade bem grande com o Silvio, né? Lembra, ele tinha ficado gripado, depois falaram que era uma pneumonia, aí voltou. Afinal, como ele está? Veja! Completando 26 anos de carnaval, Lívia Andrade reagiu com nervosismo ao fato de, pela primeira vez, estar à frente de uma bateria de uma escola de samba carioca. O TV Fama flagrou o show de samba que Lívia Andrade deu em plena apresentação do samba-enredo de sua escola no Rio de Janeiro. Nelson Rubens, Flávia Narônia, Carnaval 2020 já chegou. E esta moça já ganhou os cariocas, Lívia Andrade. Menina, a quantidade de fãs que você levantou quando subiu no palco foi impressionada. Eu não consigo ver, pra mim, é um momento tão especial. Eu falei, a hora que eu desci, eu nem sei o que eu fiz lá em cima. Eu não tive noção, passou muito rápido. Eu realmente não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei tão nervosa, assim. Eu fiquei muito nervosa. Tá com peso? Então, acho que é isso que eu fiquei tão nervosa. Eu ainda tô tremendo. Porque é uma energia e é uma responsabilidade tremendo. Exibindo um visual mais enxuto, Lívia entregou o segredo da preparação para o Carnaval 2020. E, claro, revelou o que faz momentos antes de pisar na passarela do samba. Sua preparação tem alguma coisa diferente, já que é a primeira vez você sozinha, à frente de uma bateria, tem um intensivão. Eu tô me cobrando mais. Você tá mais magra. Tô, mas eu acho que não tem nada a ver com o Carnaval. Isso aí eu faço um tratamento já há quatro anos. Não é com dieta maluca, não é com remédio, que você fica doida. Então, é tudo com muito cuidado e preservando sempre, priorizando a saúde. Você vai comer alguma coisa diferente, uma feijoada? Sempre como. Eu não tenho restrições na minha dieta. Eu como de tudo mesmo. Vale doce quando dá vontade, vale refrigerante. E se der um piriri no meio da frente. Não, aí na hora tem que segurar um pouco, mas também tem que comer. Porque senão a gente, com a emoção, você não consegue força pra samba até o fim. Questionada sobre boatos envolvendo a saúde de Silvio Santos, que, segundo alguns sites, noticiaram uma suposta volta de um câncer de pele e que isso teria sido motivo do afastamento do apresentador do trabalho, Lívia Andrade abriu o jogo sobre o patrão. Falam de volta do câncer de pele, uma nova doença. Como é que você nos diz sobre o estado de saúde do Silvio Santos, já que ele teve uma gripe, ficou afastado e voltou no afastamento? Eu acho que as pessoas esquecem que ele tem quase 90 anos de idade. Só esse detalhe. Quando você lembra que ele tem 90 anos, aí você fala, nossa, então tá ótimo, né? Porque a gente não tá falha espalhada no meio do caminho. A gente pega gripe, tá cheio de virose. Levando em consideração quando tem 90 anos, ele grava um programa inteiro várias vezes na semana. Natural. Super natural. Eu acho que as pessoas criam problema antirruzinha. Não tem doença nenhuma também de saúde. Tá super bem. A trágica morte do apresentador Gugu Liberato, que por décadas foi funcionário do SBT, indignou milhares de pessoas pela ausência de uma cobertura mais, digamos, propícia ao ex-pupilo de Silvio. Nas redes sociais, Patrícia Bravanel defendeu a emissora pelas críticas que o canal recebeu por não se aprofundar nas homenagens. Por que você acha que as pessoas cobraram tanto do SBT e por que não houve, de fato, uma cobertura mais extensa da morte do Gugu? Porque as pessoas não têm noção. As pessoas não têm respeito pela vontade do outro. Eu dei graças a Deus que o SBT não fez essa cobertura. E aí eu acho que é preciso respeitar. o sofrimento das pessoas. Então, se você acha legal tirar uma selfie com a esposa do falecido, se você acha legal tirar uma selfie com o corpo do pai da pessoa ali, respeito, não gosto. Mas é aquilo. Graças a Deus eu não precisei fazer isso. Porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo. Eu 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 gosto mesmo. Amém.